Ficando a APA-K, isso aqui é o começo do contorno de APA-K A estrada vai passar por fora da cidade Uma roda boa Tremão APA-K É quase uns 15 anos que eu não creio a APA Passa muito caminhão que está acontecendo Muita bagunça, barulho, estraga o calçamento todo Carreta muito grande, sem dificuldade de passar ali Estão fazendo um contorno para mim E aí 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 Routora à esquerda E a cara São Paulo tem uma cidade chamada Piaí Routora à esquerda